Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é que eu vim gravando vocês de Adopt Me e hoje eu vou jogar Adopt Me como vocês podem ver, certo? Eu tô entrando aqui, não ligo pelo som de fundo porque eu ainda tô na cama e se vocês perceberem minha voz um pouco assim pra baixo porque eu acabei de acordar e já tô gravando um vídeo aqui pra vocês vocês vim aqui em afirmação o meu tabor e eu abro, não abro, 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 abro e... ok, gente bom, essa é minha caixa cadê ela? adulto adulto tome caramelo ser nascido oh my god canc esse dores que eu tava cortando um adulto dois adultos três três quatro adulto um dois três quatro vou fazer neon um 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 Eba, gente, eu resolvi gravar assim no momento de Roblox, porque eu fico falando muito sozinha, em casa, gente, mas com ninguém por perto. Tipo, eu vou vender essa casa aqui, bonitinho, viu? Agora eu tô com 700 bucks, bem melhor que antes, né, se eu tossir um pouquinho porque eu tô meio gripada, mas eu tô bem, certo? Eu tenho dois leões, então eu vou botar um leão que tá com uma pessoa que vai fazer um leão pra mim. Segura o espirro, Ju. Gente, eu queria tanto ter uma carruagem. Veículos, eu tenho 802 bucks. E até mais. Mano do céu, eu tô gripada. Eu não quero molhar a coelhinha. Mano, que imagem é essa? Gente, por favor, me ajuda a ter mil inscritos. Por favor, ajuda. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal e dê seu like. Ó, eu tô aqui. Ó, eu tô aqui. Gato. Turum! 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 Oh my god, só falta um neon E eu não vou cuidar Eu vou estar cuidando do meu primeiro neon Vou estar cuidando desse neon aqui Que certo, gente Nós vamos estar aqui Tentando conseguir Mas Julia, mas Julia Do que você já tem? Sim Eu já estou na cama, por isso não sou De travesseira Que eu estou cansada ainda Tá, só vou me cobrir que está frio Budei o água Meu gato sumiu Esse fofucha sumiu, gente Gente Eu estou recusando todas as Pedidas de avisar De que me mandarem Certo Qual não Você quer? Está parado? Eu vou deixar Neãozinho Deixar Neão O que eu fiz? Neão Neão Certo Certo, gente Mas como eu vou conseguir Dindin se eu cuidar De um dos pedis Mano Que monar da cara Vou indo mais barato Olha que bolo gostoso. Uh, bolo gostoso, gente. Meu irmão sabe que eu tô gravando um vídeo. Não, não quero comprar nenhum presente. Anoiteceu. Certo, gente. Eu preciso configurar o preço. Mano, eu sou... Eu vou deixar só um box que, tipo, com box todo mundo quer. Mano, tá passando um trem. Passou um trem. Ah, que cansaço. Deixa eu ver, ok. Mascotes. Oh, my girl. Nem meu renascido. Não sei por que dizer esse nome, gente. Renascido. Porque ele... Virou o bebê de volta. Tá, gente. Eu tô levando ele pro acampamento. Olha só. Cadê o meu leão? Mano do céu. Tô trocando. Três leões. E um desse daqui. Por isso? Uma galinha. Uma galinha. Eu vou ter que negar. Aceita. Neguei. Eu neguei. Eu neguei. Mano do céu, gente. Agora... Sabe o que eu tenho de sobra? Limonada. Que eu dei 100 bucks pra cada pessoa, gente. Com minha própria limonada. Um panda... Vermelho. Que fofojo. Eu vou largar. Gente, ainda bem que ele já tá crescendo rápido. Toma, Yago. Uh... Cintilação. Gente, eu vou ter feito pra escola. Vamos... Gente... Meu Deus, gente. É cintilação. Oh my God. Aquilo é um panda vermelho com o meu. Tá azeu. Tô passada. Não sei o que que é isso, mas... Vamos parar de falar isso. Eu vou levar você pra escola, meu amor. Porque você precisa beber mil truques. E eu preciso ir nadando, gente. Olha que lindo ele nadando. Com as patinhas leões. Uh! Ah, consegui. Meus amolezinhos. Uhul. Gente, eu voltei. Fiquei gravando Roblox. Mas eu confio que vai sair hoje. Será que eu consigo deixar ele mais que... Deixar ele 100% neon hoje? Esse é o nosso vídeo de hoje. E já tô demorando 10 minutos. Por quê? Falando. Quando eu falo, eu demoro muito. Oi, adestrador Shane. Sim, eu quero. Eu vou mandar a trade. Obrigado. 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 Oh my god, ultra raro, incomum, 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 aceito ou não aceito, por três gatilhinhos de uma barraquinha de limonada, retém de recusar, tô dando barraca de limonada, sendo Robux. Deixa eu ver todos os meus truques possíveis. Ah, tá, tá bom, tá bom. Certo, por que ninguém comprou limonada? Depois de limonada é mal barato, apenas um banquecito. E eu vou pôr mais caro. Olha aqui, limonada, um banque. Limonada, S, O, Bucks. E aqui é outra, raro. Epa, tem... Uhul, ganhei Bucks. Sério, gente. Eu ganhei quantos Bucks mesmo? Um Bucks. Eu vou definir o preço de dois Bucks. Porque um Bucks é muito barato, vai. Olha, quatro Bucks. Dois Bucks? Nem pensar, vai ter um Bucks. Aí, gente, pelo menos eu sei que vai ser comprada. E um Bucks, eles compram pra mim. Eba. Mano, gente, esses pets são chatos. Você não quer fazer nada? O que tal? Eu já tá dois mil. O que é isso? Olha, uma abelha, uma abelha. Me dá. Me dá se a abelha rei. Eu quero ver se a abelha rei. Vou ver a traide. Prontinho. Deixa eu esconder. Vou falar. I tried. Animo na distância. Certo. Não quer um gato? Não quer uma limonada distante? Mano, eu tô sendo atropelada. Então, tudo bem, gente. Gente, se vocês quiserem que minha mãe faça... Que eu faça pra minha mãe dizendo sim pra tudo. Tudo. Você tem que deixar... Sem likes. É a meta. Eu quero um cachorro montável. Se ela se tem, eu aceito. Não queria trocar essa minha limonada que eu comprei sem que eu ganhei sem Robux. E pra quem não sabe, Robux custa isso daqui, olha. Uma limonadinha custa... Mano, que difícil. Aqui, olha. 50 Robux. Bom... Eu quero... Tipo... Esse grifo. Eu não quero grifo. Eu quero uma coisa que eu amo. Ótimo. Ótimo. Vamos desalimentar. Aguícha. É do bem que o hospital tá logo ali. Certo. Vamos... Vou te ir pra o hospital. Corre. Corre. Certo. Aqui é o hospital. E ainda... Se eu ficava vestindo assim pra cima... É porque eu... Eu morri. E nasci uma pizzaria. Morrendo assim... Morrendo assim... Uma pizzaria. Pronto, gente. Pronto, gente. Que eu vou dar... Eu vou dar TP lá. Só pra comprar... Só pra pegar... Uma maçã. É minha, é minha, é minha. É apenas um banquinho. Todo mundo quer. Pronto, eu vou dar esse gato que não é nada pra ela. Pronto. 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 Por favor, veja o Neon. Por favor, veja o Neon. Por favor, veja o Neon. Por favor, veja o Neon por um grande Neon. Oi. 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 Oi, gente. Eu vou trocar todos os meus brinquedos. O que é essa troca? Oi. 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 Vou comprar um ovo. Vou comprar um ovo australiano. Ovo osso. Por que, Júlia? Você está triste. É só um ovo. Só um ovo. Eu quero tanto. Vocês não fazem ideia. Eu conto se eu vou importar tanto para mim. Quem nunca acordou querendo se esticar? Mas o que ovo eu compro, gente? O que ovo eu compro? Um ovo quebrado. Um ovo 750. Tá, só vou deixar o... Tá, vai ser esse. E por... Pronto. Então, gente... Ele quer comer. Não, não quer comer. Tá, gente? Agora é só fazer trade com aquela garota. Ocintilã. Um ovo. O oce que é muito caro. No exemplo... Que é legendário. Mano. Comércio. As vezes... Trade. Comércio. Um ovo. Ou se... Por um koala. Por um ovo. Por um... Por... A... E... Ou se... Por um... egg o si porque ninguém quer uma turtle coela turtle egg o si turtle egg o si um australian e um robin um branco bandana a imagem para mastigar falar sério ninguém vai querer olha só me dar um pet e um abraço da minha mãe está com 923 inscritas e está gravando minha mãe está aqui no quarto comigo e nem sabe que está gravando que uma estranha e vou estar te alimentando meu neãozinho mas agora tem um ovo osse gente o que elas trocam por um ouvido ossinho mano que isso agora eu sou a campeã de trade eba a gente eu só quero um gato neon i tried egg o si for cat neon i tried egg o si for cat neon neon tried egg g o si for cat neon lixa 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 amo da comércio meu ovo osse e que pode vir tanto legendário tanto comum tanto raro gente sério eu já tive um ultra raro mano uma mensagem da net da netflix ai rejeitou rejeitou achando que eu ia pôr uma raca de limonada gente eu tenho que deixar esse gato mega nenhum olha aqui gente ele é roja eu quero tanto mega nenhum mas aquela pessoa me devolver o gato ficou agradecido vamos dormir porta trocada certo para você fazer o que dormir tomar banho ir para a escola vamos para a escola vamos para a escola porque você precisa ser ah só precisa dormir agora tá bom vamos para a escola dormir mimi na escola você pode dormir confortadamente esse é o primeiro vídeo que eu gravo com mais que 10 minutos eu acho vai ser rosa porque ele é neon rosa e olha aqui gente ele está ultra mega neon ele está neon eu quero ele mega neon e gente se eu não leio se eu não leio se eu não leio brilhar ótimo agora vamos para minha caja para deixar ele brilhante e o que dá para vender com 63 bucks juju vou falar a verdade nada e gente eu vou comprar como eu comprei uma pizza e ria tá barata gente eu estou tentando oh eu tive uma ideia brilhante những isso é brilhante de verdade gente mwahahahaha sou brilhante e vou fazer uma festa configurando quem pode me euxe que pode me acumul ok para uma festa Todos Todos Outra coisa Onde que é minha casa Ali Corre 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 Gente É muito legal Tô gravando um vídeo de quase 30 minutos Sério Eu podia estar gravando até uma hora aqui com vocês Mas óbvio que vocês não vão ter paciência De ficar assistindo uma hora de vídeo Cara, eu só gosto de uma hora de filme Quando é filme de ação Filme de suspense Eu gosto de filme assim Tá Eu vou começar a decorar essa casa Porque ninguém merece Eu vou fazer trade Vamos fazer trade Certo Eu vou estar vendo algumas coisas Que eu não acho legal Gente Que estão atrapalhando Atrapalhando Isso aqui tá me atrapalhando muito E amanheceu Isso que vai ser bom Porque eles vão querer ir pra casa Tomar banho Olha aqui gente Eu tô vendendo tudo Cheio Dessa casa Certo Eu vou Vim aqui E eu vou pôr Isso daqui Aqui Aqui Cookey bucks Cookey bucks Ok E vou iniciar uma festa Eu vou pôr uma festa de 5 bucks É Basta 5 bucks a festa Dar festa Uma festa Um Par Ti Par Par Parti 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 P 5 bucks a festa For a pet Read Free And hide 42 pessoas E eu quero Gente Uh 42 pessoas Serem em casa Na conta Eles chegaram Gente Uma boa propaganda Certo Eu falei 5 bucks Né Então é Um 5 Eu tenho que pagar 5 bucks Eu vendei a caixa de estradora Viu gente Porque eu tenho Eu tenho que pagar Gratuito Ó gente Eu gosto de ficar vendo as horas E Eu tô na Bélgica Por isso Aqui Vocês vão estar recebendo um vídeo Quando aí for de tarde E Passem do meu limite De tempo de vídeo Certo Hi Hey Hi Hi Vana Hahahaha Et Love Hide Et Love Hide Uh Oh Não Me Eu saí de casa Gente Como eu quero uma galinha Que eu nem sei ter uma galinha Gente Oh my god Eu fico rica Tô rica Muito Ok Mano gente Eu olho todas as pessoas Por que eu ponho Some bugs Gente eu ganhei um triunfo Eu ganhei um triunfo Eu vou trocar Eu saio de casa 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 Hi. Hi. That is Fli. Of Fri. Let's go Fri. Of 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 Limo Of Limo Nade Est 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 Oh, my God Gente, eu vou ficar rica Essa é a onda, uma festa, né, gente What for Ah Fets F You You Have Have Pet Ride You have You have pet Ride Wolf Wow Not What? 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 um um you have you have ss2 um kid you Gente, eu tô falando que ela tem Gente, eu tô virando uma confusão Meu pet é brilhar Gente, eu dou um pet Neon pra ela, gente E, gente Esse foi vídeo porque eu não quero Que bata 40 minutos De vídeo Então, tchau, tchau E...